Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco a lei do novo FIES. Uma das novidades é que recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento serão destinados aos financiamentos estudantis, que também vão ter juros mais baixos. O repórter Pablo Mundin tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O novo FIES vai oferecer, já a partir do ano que vem, 310 mil novas vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero. Agora, o fundo de financiamento estudantil vai ser dividido em três modalidades. A primeira vai atender os estudantes com renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos, será financiado com recursos da União e vai ter juros zero. A segunda modalidade atende estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos e vai atender as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por fim, a terceira modalidade engloba as demais regiões do Brasil com recursos do BNDES. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou o número de vagas ofertadas a juros zero a partir do ano que vem. Hoje teremos 100 mil vagas a partir de 2018 com juros zero, como já foi destacado pelo deputado Anex, Canziani. Os bancos públicos, Banco do Brasil, BASA e BNB ofertarão 150 mil contratos com juros de 3,5% ao ano. Portanto, ambas as modalidades bem diferentes da prática atual de 6%, 6,5% de juros que é praticado no FIES Antigo. E, finalmente, um estímulo a que instituições privadas atuem ou ampliem a sua atuação no crédito estudantil, que é uma coisa positiva e que vai atender, inclusive, parcela da classe média, que muitas vezes tem um filho cursando numa universidade ou faculdade privada e não tem como bancar faculdades, muitas vezes caras, dentro da realidade do Brasil. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, enfatizou que na modalidade 2 serão 105 mil vagas ofertadas utilizando recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para o financiamento estudantil. A partir de agora, os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste estarão disponibilizando R$ 1,1 bilhão e R$ 120 milhões para financiar o FIES. Recursos estes, presidente, que estão vinculados à Constituição, vinculados ao Imposto de Renda, ao IPI, portanto, sem qualquer possibilidade de contingenciamento. Nós estaremos, presidente, disponibilizando R$ 1,1 bilhão e R$ 120 milhões para que jovens do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste possam acessar o ensino superior em condições absolutamente diferenciadas. Isto permitirão com que 105 mil vagas estejam disponíveis. Já o presidente Michel Temer falou da importância de aprovar a reforma do ensino médio. E não deu outra. Foi aprovada o projeto de lei de conversão da medida provisória. Nós sancionamos e está aí a reforma do ensino médio, sendo aplaudida por todos os brasileiros, segundo me conta o Mendonça Filho. Mais uma oportunidade de qualificação disponível para todos os trabalhadores e com vantagens, cursos de graça e à distância. É a Escola do Trabalhador, uma iniciativa do Ministério do Trabalho em parceria com a Universidade de Brasília. Já são quase 140 mil matrículas em menos de um mês de funcionamento da plataforma. Os cursos de qualificação oferecidos pela Escola do Trabalhador são gratuitos e online para todos os cidadãos interessados em melhorar a carreira profissional, independentemente do nível de escolaridade. Em menos de um mês de lançamento, já foram feitas mais de 137 mil matrículas. A proposta da nova plataforma virtual é atender a demanda do mercado e as necessidades do trabalhador. Estamos num momento de ascensão econômica, onde determinados setores precisam de uma atenção especial e, em havendo demandas pontuais específicas, esses cursos podem ser modulados e apresentados de maneira que essa dinamicidade possa ir de acordo realmente com a demanda. Inicialmente, são oferecidos 15 cursos de capacitação profissional em áreas como indústria, informação, comunicação, turismo e gestão. Mas a meta do governo é fechar 2018 com 50 cursos disponíveis e a capacitação de 6 milhões de pessoas. O trabalhador pode fazer essa qualificação na sua própria casa, pode fazer essa qualificação nos intervalos do seu ambiente de trabalho. A Escola do Trabalhador foi pensada de forma a que a plataforma fosse responsiva para que ela funcionasse bem nos dispositivos móveis. Enfim, o trabalhador pode, a qualquer momento, ter acesso aos cursos, aprimorar os seus conhecimentos. Os cursos que valem como certificação de extensão têm duração de 40 horas. Ao final, os trabalhadores precisam passar por uma avaliação para receber o certificado emitido pela Universidade de Brasília, parceiro do projeto. Além de garantir a formação aos trabalhadores, o projeto vai ajudar o governo a definir políticas públicas de emprego. A proposta nossa de parceria com o Ministério é disponibilizar um portal onde ele tenha acesso aos indicadores gerados pelas diversas bases de dados, onde o trabalhador possa ter acesso à informação, à informação também de vagas de trabalho, e onde ele possa ter um local que ele se qualifique, que ele atualize os seus conhecimentos e que ele proponha cursos, ele proponha temas para que o Ministério possa, com isso, otimizar a formação desse trabalhador, otimizar a mão de obra e, com isso, a gente acredita que dá mais condições de empregabilidade. Vale lembrar que todos os cursos da Escola do Trabalhador são de graça e podem ser acessados pelo computador ou pelo celular. Para acessar, basta digitar o endereço que é escola.trabalho.gov.br. Não precisa digitar o www. Pela primeira vez, o IBGE realiza uma pesquisa que traz informações sobre atividades que não são consideradas ocupação para o mercado de trabalho. São atividades como a produção de bens para o próprio consumo, cuidados de pessoas, afazeres domésticos não remunerados e trabalho voluntário. A ocupação com afazeres domésticos ainda é maior entre as mulheres, mas os dados mostram que, em 2016, 74% dos homens pesquisados realizavam essa atividade. Mais detalhes na reportagem de Natália Mello. O estudo divulgado pelo IBGE traz uma análise mais ampla dos tipos de trabalho e afazeres realizados pelos brasileiros em 2016. Classificados por idade, sexo, cor, regiões, entre outros grupos. Mais de 166 milhões de pessoas de 14 anos ou mais foram ouvidas no levantamento. Segundo o IBGE, entre o total de pessoas avaliadas, mais de 10 milhões realizaram trabalho para o próprio consumo. Quase 45 milhões cuidaram de pessoas. Os afazeres domésticos foram realizados por mais de 135 milhões dos entrevistados, enquanto o trabalho voluntário foi exercido por cerca de 6 milhões de pessoas, sendo a maioria feito por mulheres. Eu fazer um trabalho não pago para uma pessoa que não é minha parente, não mora comigo, como um vizinho, eu trocar uma lâmpada de uma vizinha, eu levar uma vizinha no médico, fazer afazeres e cuidados ou serviços profissionais gratuitos para terceiros é trabalho voluntário para PNAD contínua. Nos afazeres domésticos ou cuidado com pessoas, quem domina também são as mulheres. Segundo o IBGE, em 2016, enquanto 74% dos homens realizavam essas tarefas em todo o Brasil, o número entre as mulheres era de mais de 90%. Ainda segundo o IBGE, em relação aos homens, as mulheres dedicam quase o dobro de horas aos cuidados e afazeres. A gente tem 20 horas, em média, que as mulheres dedicam por semana a afazeres domésticos, enquanto os homens dedicam 11 horas. A gente conhecia essa informação de que as mulheres fazem mais que os homens, mas agora a gente consegue medir. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho